Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff no Warframe. Hoje então mais um vídeo de Warframe, é claro. Uma build atualizada, uma build tank, para você estar fazendo as tempestades do Void na Rayo Jack, chamadas Void Storm. Tem vários drops lá que você precisa fazer, né? Olo Chaves, o Sevagot e algumas armas que dropam somente em tempestades do Void. Tá bom? Então hoje eu vou trazer uma build atualizada, uma build tank, uma build forte, que você pode estar usando nas missões. Caso você esteja sofrendo, né? A sua Rayo Jack sempre levando dano catastrófico, você apanhando bastante assim na Rayo Jack, né? Muitos já sabem dessa build, né? Mas muitas pessoas mais iniciantes na Rayo Jack sempre precisando de ajuda, né? Na Rayo Jack. Então, primeira coisinha que você vai fazer ao chegar na missão, eu uso o modzinho Partícula Ariete, né? Eu boto aquele escudinho aqui, ó. Esse escudinho aqui. Daí eu posso atropelar qualquer coisa, qualquer coisa que bater nesse escudo que tá na frente vai levar dano, né? Então, essa missão aqui tem que destruir duas naves tripuladas e um alvo prioritário, né? Acompanha a gameplay, acompanha a vida da Rayo Jack. Essa barra vermelha acima, né? Essa barra vermelha, como vocês vão ver, ela praticamente não vai sofrer dano, né? Então, vamos abater aqui a nossa nave tripulada. Só você dar uns tiros nesses pontinhos, essas bolinhas que tem ao redor dela, né? Que são pontos de proteção dela. Você pode atirar uns mísseis nela, né? Apertando R3, né? Apertando R3 ou batendo nela com o escudo também, já vai quebrar essas partes. Quando ela começar a sofrer dano assim, ó, você atirando com a sua artilharia frontal e ela começar a sofrer dano, você vem aqui, caso você tenha liberado, tem que ter Rank 5, né? De artilharia. Você dá um tiro nela. Senão você vai ter que ir até ela pelo estilingue ou vai ter que entrar nela e destruir ela por dentro, né? Mas é mais fácil assim. Rank 5 de maestria, de intrínseco de artilharia. Se tiver alguma invasão, você já dá aquela limpada, né? No mapa. Limpada dentro. Não deixa os inimigos ficarem esculhambando a tua nave. Ó, aqui o coitado já tinha sofrido. Vamos recuperar ele. Dá aquela limpadinha. Como vocês podem ver, a nave tá aguentando os tiros externos, bem de boa. A vida dela tá bem alta ainda. O escudo você perde rapidinho. Não se preocupe muito com o escudo dela, né? O escudo você volta e meia, você quase sempre vai estar sem escudo. Mas a vida dela, que é o principal, pra não sofrer falha catastrófica, vai tá bem de boa. Então vamos procurar aqui a próxima Railjack, né? Vamos procurar a próxima Railjack... A próxima nave tripulada que nós temos que destruir. Você tem que matar alguns inimigos, normalmente pra ela aparecer, quando ela não aparece, né? Agora ali tá com uma interferência, porque tem dano elétrico, né? Tô sofrendo dano elétrico e ele causa interferência. Aqui achamos mais uma nave tripulada que temos que destruir. Né? Joga os mísseis, né? Aperta R3, no caso PS4, e destrua. E continua atirando contra ela, assim que ela começar a sofrer dano, né? Então ela tá sem o escudo dela, né? Então ela vai tá aqui, ela começou a sofrer dano, né? Tá aí, vamos atirar com o canhão principal, né? Como vocês podem ver, a nave tá aguentando bem de boa. Olha, olha a vida dela tá cheia, né? O escudo dela, que a gente perde o escudo fácil aqui, né? Mas a vida dela continua bem de boa. Vamos só matar aqui mais essa aqui. Tá? Então somente pra demonstração, eu não vou prolongar muita missão. Não vou mostrar toda a missão. Mas como viram, ela aguentou bastante dano, né? Sofreu bastante dano, principalmente das naves tripuladas, que ficam atirando vários projetos na sua nave, né? Bem de boa. Vamos dar uma limpada aqui, antes de fazer o objetivo... O alvo prioritário, né? O alvo prioritário, né? Desculpa, vamos dar aquela limpadinha aqui na nave, pra deixar tudo tranquilo, né? Se quiser pegar os reagentes aqui dentro, já pode pegar, né? Então uma coisinha que eu faço quando eu vou sair da nave, né? Normalmente eu não tenho piloto, né? Deixo o meu piloto como engenheiro, né? Então eu vou até o objetivo principal lá, tá? O alvo prioritário. Vamos lá. Não vou mostrar o alvo prioritário todo, a missãozinha, né? Pra não demorar demais. Cheguei aqui no alvo prioritário, né? Estacionei aqui do lado. Pra mim não precisa sair de arco muito longe, né? Vou botar aqui camuflagem do Void. Deixar a nave invisível, né? E vou botar o meu engenheiro como piloto, né? Botei o meu engenheiro como piloto. Deixo os dois artilheiros ali de boa. E vou fazer o alvo prioritário, né? Então, como eu estacionei próximo aqui. Porque você sofre muito dano e morre com muita facilidade. Se você ficar dando bobeira no espaço aqui, né? Então, só fazer aqui o alvo prioritário. Que é basicamente uma defesa móvel, nesse caso aqui, né? E eu deixo o meu piloto lá. Deixo um piloto, né? Pra não... Pra nave não ficar parada sofrendo dano, né? Um piloto e dois artilheiros, né? Se precisar, se caso muito raramente ela sofrer muito dano e começar uma falha catastrófica. Eu mudo pra algum dos artilheiros pra engenheiro, né? Então, eu estacionei aqui bem próximo, né? Bem próximo ao objetivo principal. Todo mundo sabe que no objetivo principal a nave fica invulnerável. Terminei lá a missão, né? Ganhamos cinco holochaves aqui corrompidas. E agora eu vou lá pro dojo. Vou mostrar a build pra vocês, tá bom? Então, foi somente pra demonstrar que a nave aguenta bem de boa. Vamos voltar para o hangar espacial. Chegando aqui no hangar espacial, né? Vamos mostrar os mods dela. Não, os mods primeiros componentes. Os componentes que eu uso, né? Eu uso o gamba de escudos lava, né? Ela tem a maior capacidade de escudos. Tem um bom atraso de regeneração e uma regeneração média, né? Mas ela tem a maior capacidade de escudos. Você pode fazer a fusão de valência, como você faz nas armas curva, né? Armas tênis também. Você só precisa de um equipamento igual e fazer a fusão de valência. Os componentes, armamentos, tudo. Você pode fazer fusão de valência, né? Só você construir um equipamento igual, né? Do tipo da mesma escola, né? Escola lava, por exemplo. Aí você vai aplicar a fusão de valência, né? Daí vai fundir eles pra eles ficarem no máximo, né? Motores, eu uso motores lava. Ele não tem a maior velocidade, né? Mas ele tem o maior turbo. Então, por isso eu uso o motor lava, né? O revestimento estrutural lava, né? Ele tem a maior vida. Fuselagem é vida. E é uma boa armadura, né? O revestimento vidar, ele tem menos vida, mas ele tem mais armadura. Mas com essa build aqui, nós vamos ficar com 94% de redução de dano na armadura. Já tá muito bom. O reator, eu uso o Zect, né? Ele vai dar mais força nos mods bélicos e alcance, tá bom? Pode estar usando o Lavan. Se você usar o revestimento, o revestimento Lavan e o reator Lavan, você ganha 25% a mais de escudos. Mas é só mais escudos. Como a gente tá quase sempre sem escudo mesmo, então eu prefiro o reator Zect. Vai te dar mais força nos mods bélicos. Você causando mais dano assim. Então, a build dos mods, o Plexo aqui. Gosto de usar a matriz Herculana, né? Vai te dar mais armadura e fuselagem. E mais escudos e regeneração de escudo. Antigamente eu usava essa daqui, que dava mais dano. Mais matriz Herculana, se sai melhor. Modzinho Predador, que vai te dar chance crítica nas torres. 60% de chance crítica nas torres. Tiro de reserva da artilharia no canhão principal, eu tenho 60% de chance de não gastar munição. Isso ajuda bastante em missões mais longas. Ardência eônica, 45% de velocidade de turbo. Hiperataque, 75% de dano nas torres. Artilharia frontal, 100% de dano na artilharia frontal. Esse aqui não faz tanta diferença. Torre veloz, 25% de velocidade de projétil e alcance. Densidade sazonal, dano crítico, né? E Chassina Carmezim dá mais ou menos um 100% de dano a mais, né? Nas suas torres, tá bom? Então, agora vamos aos mods bélicos aqui. Vortex de munição, gosto de estar usando, né? Mas os mods que eu mais uso são o Particulariette, né? Aquele escudo que fica na tua frente e causa dano nas naves que se aproximarem do escudo. Ou você pode atropelar elas. Eu prefiro atropelar elas mesmas, as naves menores. E Rajada Perseguidora, que vai te dar... Você vai atirar vários mísseis nas naves e destruir várias naves. Aqui os mods táticos. Eu uso Quanta de ruptura. Esse aqui não é tão importante. O Flor da Morte aqui também. Mas o principal deles, que eu gosto mais de estar usando, é o Camuflagem do Void. Em alguma situação que você queira deixar a sua nave invisível, você tá sofrendo muito dano. Você vai sair da nave, né? Deixar a nave invisível, né? Vai diminuir a velocidade dela, mas você fica 35 segundos invisível, né? Lembrando que ela tem um cooldown, tá bom? Então agora aqui, um pouquinho de Fashion Frame. Opa, antes do Fashion Frame, vamos colocar... Eu uso aqui nas laterais, eu uso o FOTOR, né? Ele tem 100% de precisão. É bom pros... Pros seus tripulantes. E na parte frontal, eu uso o Pulsar Laval, né? Mas isso aí é opcional. Mas a FOTOR é muito boa pra você, caso você esteja usando tripulantes. Então agora eu vou fazer um pedido pra vocês, caso você tenha gostado do vídeo e das dicas aqui, goste de conteúdo do Warframe, deixa aquele like pra fortalecer o vídeo. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, né? Pra tá ajudando o canal a crescer cada vez mais. Tô sempre trazendo conteúdo e dicas sobre o Warframe. Tem várias dicas, várias playlists no canal que podem estar lhe ajudando. Então, eu te ajudo e você me ajuda. É nóis, tamo junto. Então eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri